Gente, seguinte então, eu sei que semana passada foi filosofia, mas essa semana vai ser de novo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Com a apostila 5, não dá para a gente seguir em frente se a gente não fizer o que a gente vai fazer hoje. Pelo menos eu não consigo, é quase impossível para a minha pessoa fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como eu disse lá no grupo, hoje é meu segundo assunto favorito, provavelmente, de tudo, de tudo, assim. Eu amo. Que a gente vai falar de Escola de Frankfurt hoje, ou Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, né? Eu coloquei aí para vocês essa imagem porque eu acho que ela expressa bem a Escola de Frankfurt e o que a Escola de Frankfurt está trazendo, o que ela está falando e tudo mais. Primeira coisa, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. Eu acho que a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês é a Marilyn Monroe, ou o Mickey ali embaixo, ou a Coca-Cola, ou o Andy Warhol. É bem disso mesmo que a gente vai falar. Então, aqui, que fique claro, chegamos ao século XX. Olha só que coisa incrível. Chegamos a um século que não está tão longe da gente. Então, a gente vai falar muito do que aconteceu no século XX. E aí, para a gente começar, eu quero dar um panorama histórico para vocês. Panorama histórico, século XX. O século XX foi um século um pouco conturbado, diria eu. Não sei se vocês concordam comigo, mas tudo bem que a gente está ganhando agora no início da segunda década do século XXI, mas o século XX também foi um período um tanto quanto conturbado. Vejam só vocês que no século XX a gente teve a consolidação do capitalismo como o sistema político e econômico mundial. A gente teve duas guerras mundiais. A gente teve nazismo, a gente teve fascismo, a gente teve guerra fria, a gente teve a bomba atômica, a gente teve revolução digital, a gente teve a internet, a gente teve o computador, a gente teve o celular, a gente teve, enfim, um boom populacional imenso. A gente teve uma porrada de coisas aí e o século XX foi um século bastante louco. Isso vai refletir nos pensadores do século XX. Ah, antes de mais nada, gente, essa aqui é a aula 28 ou 29 da apostila de filosofia, eu trouxe ela para cima, tá? E aí ela seria a escola de Frankfurt e pensamento do Foucault. A gente vai focar só na escola de Frankfurt hoje, antes que eu me esqueça disso. Porque, como eu disse, não dá para a gente seguir sem isso. Beleza? Então, olha só, eu acho que essa imagem aqui, essa colagem de pop art, que é um tipo de arte criado ali pelo Andy Warhol nos Estados Unidos na década de 70, 60, 70, resume bastante o século XX, o que foi essa loucura do século XX. Vamos lá, então. Vamos ver quem são as pessoas que nós vamos pensar com elas hoje. A primeira delas é este senhor, Max Horkheimer, que é o patrono e fundador da Escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Ele nasceu em 1885, morreu em 1973. Então, ele morreu aí quase com 100 anos. Depois, a gente vai ter este outro senhor aqui, que é o senhor Theodor Adorno, que talvez seja um dos top 5 dos filósofos mais importantes do século passado. O Adorno nasceu em 1903, morreu em 1969, morreu jovem, né? Mas uma pessoa mal amada dessa tinha que morrer jovem mesmo. Já vou contar para vocês por que o Adorno era mal amado. Temos este senhor aqui, que é o Benjamin, o Walter Benjamin, 1892 a 1940. Vou explicar para vocês por que ele morreu tão cedo. E nós temos o senhor Herbert Marcuse, de 1898 a 1978. Marcuse é meu queridinho, tá? Eu gosto muito do Marcuse. Muito mesmo. Acho um fofo. Vocês vão ver. Então, olha só. O que era o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt? Ou mais conhecido como a Escola de Frankfurt? Nada mais, nada menos do que um Instituto de Pesquisa que buscava juntar algumas coisinhas ali para conseguir explicar a sociedade. Então, eles usavam Freud, Marx, Kant e a psicanálise para criar uma coisa que eles chamam de teoria crítica. A teoria crítica, basicamente, é o quê? Você está no seu mundo, você está na sua sociedade, você está na sua comunidade, você vai se desprender dessa comunidade, olhar de cima com embasamento teórico, certo? E você vai conseguir analisar essa sociedade a partir disso, a partir desse seu desprendimento dela mesma. Você vai analisar a sociedade de forma crítica, portanto, você vai criticá-la a partir desse seu desprendimento e a partir do uso da sua razão. Beleza? É muito importante a gente pensar aqui que essa galera, como eu disse, está bastante inspirada em Kant, em Freud, Marx e na psicanálise como um todo. Beleza? Todos eles eram judeus. Todos, sem exceção. E aí eu quero que vocês vejam aí esse tempo em que eles estão vivendo, porque vocês vão ver que eles viveram durante o nazismo, né? E aí aconteceu uma coisinha. Eles tiveram que sair correndo. da Alemanha. Porque como eles eram judeus, não sei se vocês sabem dessa questão, mas os judeus não eram muito benquistos, não, pelo senhor Hitler, né? O Hitler não gostava muito deles, não. Colocava eles numa camarazinha de gás aqui, usava uma pelezinha aqui para fazer um abajur, né? Usava um cabelinho aqui para fazer um travesseiro, fazer uns experimentos muito loucos nos caras e por aí vai. Então, o que eles fizeram? Eles fugiram da Alemanha, tá? E eles foram todos para os Estados Unidos. Eles se radicaram todos nos Estados Unidos, com exceção do Benjamin. Por quê? O Benjamin estava em fuga para os Estados Unidos, junto com uma outra filósofa chamada Hannah Arendt. E ali naquele meio... Hannah Arendt era pequena, né? Não era tão grande, na verdade. E ali naquele meio disseram que a polícia nazista estava chegando. O Benjamin se desesperou e se suicidou. Então, o Benjamin se suicida em 1940, se eu não me engano, na fronteira de onde que era? Já não lembro mais. Mas ele se suicidou, certo? Então, a gente tem pouca coisa do Benjamin. O Benjamin é o diferentão da escola de Frankfurt. O Marcos é também. Mas o Benjamin é mais diferente ainda. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Vamos começar, então. Eita, que não anima direito as coisas. Aí fica difícil, né? Ô, Jesus Cristo. Um dia eu vou conseguir, gente. Eu juro que um dia eu vou fazer uma animação perfeita. Vocês não veem. Olha só. A gente vai começar pensando aqui nesse livrinho que se chama Dialética do Esclarecimento que eu tenho aqui comigo, que é um livro muito bem querido, muito querido meu, que está bem usadinho já, o coitado, já está todo riscado. Eu comprei ele no meu primeiro ano da faculdade, mas eu amo esse livro. E eu amo esse livro porque eu acho que ele é um livro bastante importante. Vamos ver. Ele é movido pela seguinte pergunta. Como o nazismo foi possível? Então, essa galera ali está se perguntando isso, né? Esses filósofos do século XX, eles fugiram e eles estão ali se questionando como o nazismo foi possível. Como foi possível que as pessoas aceitassem o nazismo na Alemanha? Como foi possível que as pessoas não dissessem que aquilo era uma loucura e não impedissem o Hitler de fazer tudo o que ele fez? Essa é a questão motivadora desse livro. Esse livro, ele está dividido em dois, na verdade. Na Dialética do Esclarecimento e na Indústria Cultural, que é um texto só do Adorno, tá? A Dialética do Esclarecimento é do Adorno e do Horkheimer. É dos dois juntos. A Indústria Cultural é só do Adorno. A gente vai ver um pouco da Indústria Cultural também daqui a pouco. Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa. Lembra que eu disse que eles estavam baseados em... Bia, na verdade, não. É Educação Após Auschwitz que ele se pergunta isso. Que é um texto bem da hora também. Olha só. Eles estão baseados no Kant. Lembrando que o Kant é um iluminista alemão, né? E aí o Kant teve aquele textinho que eu falei com vocês, que é... Resposta à pergunta é o que é o esclarecimento. O Alfklärung, né? Como é possível as pessoas se esclarecerem? Aí o Kant dizia que você tinha que sair da sua menoridade, portanto, você pensar sobre o jugo dos outros, né? Os outros te levam a pensar alguma coisa. e você teria que passar para a sua maioridade intelectual, que é quando você pensa por si mesmo. Você desenvolve a sua autonomia. Para eles, para o Adorno e para o Horkheimer, e eles são dois filósofos pessimistas, falhou. O projeto iluminista falhou. Porque se o projeto iluminista tivesse realmente dado cabo, que ele realmente tivesse acontecido, que ele realmente tivesse dado certo, o nazismo não teria acontecido. Quando o projeto iluminista falha, a gente tem a criação de uma razão instrumental. Que já dei spoiler ali, porque eu sou um péssimo animador. Mas vamos lá. Então, como eu disse, eles estão usando aqui Kant, Marx e Freud. Eles são marxistas, mas eles são aqueles marxistas que a gente chama de... Como é que eu posso colocar isso de uma forma não pejorativa? Sabe a esquerda caviar? Aquela esquerdinha, Vila Madalena, cheia de samambaia, e que vai no protesto e fica... Meu Deus. E que você... Que você está ali fazendo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar no rolê, na manifestação. Então, a escola de Frankfurt é essa esquerda. Embora eu goste muito deles, é essa esquerda aí. Então, eles são marxistas no sentido de que eles foram para os Estados Unidos, isso é muito importante, e eles gostam da sociedade norte-americana, eles gostam da sociedade estadunidense. Então, já é um ponto que eles estão com uma certa vertente liberal aí aparecendo, né? Mas, beleza. Eles vão usar o Freud muito também, mais o Marcuse do que o Adorno e o Horkheimer, mas aqui a base deles é Kant e Marx para escrever a dialética do esclarecimento. E aí, eles vão dizer o seguinte, congelamento da razão leva a barbárie. Então, para eles, o que aconteceu? Aconteceu que o projeto iluminista falhou, e aí, a gente teve o seguinte, o processo do esclarecimento seria o seguinte, tese, antítese, síntese, e que voltaria para uma tese, que a gente teria antítese e síntese de novo, portanto, a dialética do esclarecimento. Certo? É aquela mesma dialética marxista, é aquela mesma dialética hegeliana, mas voltada para o esclarecimento. Então, eu tenho uma tese, eu preciso necessariamente ter uma antítese, ter uma síntese, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, e uma aí destruindo a outra para que você tenha realmente um progresso, para que você tenha realmente uma evolução. E essa razão, ela está em dialética, né? Ela está em constante movimento, em constante desenvolvimento. Só que para eles aconteceu o seguinte, a razão se congelou e a gente não teve mais a antítese e a síntese, e a gente ficou preso numa tese. Essa tese é a tese do progresso instrumental, que é aquele progresso, não sei se vocês vão lembrar disso, lá na nossa primeira aula de sociologia, eu usei como exemplo o Fausto do Goethe, que era aquela aquela odisseia, aquele romance épico, aquele poema épico que o Goethe escreveu, em que o Fausto vende a sua alma para o demônio, em troca de juventude, beleza, mulheres e riqueza. E ele quer desenvolver, ele quer levar a humanidade rumo ao progresso técnico. Esse progresso técnico que vai levar à razão instrumental. Dorn e Horkheimer são duros críticos do desenvolvimento tecnicista do século XX, né? Então, o que que eles viram acontecer? Eles viram os nazistas empreenderem nos judeus uma série de experimentos. Eles viram a bomba atômica como uma revolução científica sendo criada para destruir as pessoas, para matar as pessoas. Lê, já te explico. Então, o que que acontece? Eles vão ser críticos desse desenvolvimento técnico, desse desenvolvimento instrumental da razão que leva só a um progresso econômico, tecnicista, instrumental. A Lê me perguntou aqui no privado que ela não entendeu o congelamento da razão. Vamos lá. A razão está congelada pelo seguinte motivo. A gente se conforma com o que a gente tem, o trabalho é alienado, a nossa vida é alienada, a gente segue vivendo nesse processo de trabalhar para viver, né? Nessa dominação capitalista como o Marx colocou, e aí a nossa razão ela não se desenvolve, não existe espaço num mundo autoritário, e aqui o Adorno tem uma pesquisa maneiríssima da personalidade autoritária, e aí ele vai mostrar que existem escalas da personalidade autoritária, e a gente, todos nós estamos dentro de uma escala de personalidade autoritária, né? Dentro desse mundo autoritário, não é possível o desenvolvimento, a dialética da razão, a dialética do esclarecimento, então você fica parado em que eu preciso trabalhar para sobreviver para consumir, eu preciso trabalhar para sobreviver para consumir, eu preciso trabalhar para sobreviver para consumir, e é isso. Eu não sei se eu contei para vocês já o mito de Sísifo, do Camus, Lê, já te passo a palavra, pode ser que isso esclareça melhor. O Albert Camus também é um filósofo do século XX, ele é um filósofo niilista, né? E o Camus, ele vai contar o mito de Sísifo que é basicamente o seguinte, Sísifo se apaixonou pela filha do deus Ares, e eles fugiram juntos. O Ares ficou muito puto e puniu o Sísifo. A punição do Sísifo era que todos os dias ele tinha que rolar para o alto de uma montanha uma pedra. Quando chegassem no alto da montanha, a pedra desce e o Sísifo tem que voltar para fazer isso. É o trabalho alienado, não tem motivo nenhum. O Sísifo podia pegar as coisas dele e sair andando e largar a pedra ali rolando ou largar a pedra ali parada. Só que não, só que todos os dias ele vai lá e faz o mesmo esforço sem qualquer motivo. Só por medo, só porque ele acredita que ele precisa. Ou seja, ele não consegue pensar criticamente. E é isso que para o Adorno e para o Hockheimer acontece com a sociedade do século XX. Lê, diga. O Di, esclareceu bastante quando você falou do mito do Sísifo, só que eu queria saber se faz sentido pensar nisso daí em questão, vai, por exemplo, de guerras. Que o congelamento também pode levar a guerras ou ataques, enfim. Sim. Sim, porque a guerra nada mais é do que um resultado desse desenvolvimento da razão instrumental, desse progresso técnico-científico, desse progresso capitalista e econômico. O capital gera guerra. Então, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo a guerra contra o terror nos Estados Unidos, a guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos. Então, você tem aí muitos pensadores que defendem que, na verdade, essa guerra contra o terror não é uma guerra contra o terrorismo. É uma guerra econômica, é uma guerra por petróleo, é uma guerra por terra, é uma guerra cultural, é uma guerra religiosa. Então, é uma guerra que tende a insatisfazer interesses de uma comunidade muito própria, de uma comunidade muito fechada, que tende a uma ideia de progresso ocidental, civilizatório, e por aí vai, que é a ideia de progresso estadunidense. Então, a guerra seria realmente um resultado disso. Daí, o congelamento da razão leva à barbárie. o que é a barbárie? A barbárie é a guerra, a barbárie é a fome, a barbárie é, enfim, uma série de coisas, é a corrupção, é uma porrada de coisas, né? Então, tudo isso levaria a essas consequências, tá? Tá bom, Di, obrigada. Nada, deixa eu ler o que o Glaucio me escreveu aqui. Isso, olha só. Aí, Glaucio, eu já usaria a Hannah Arendt pra explicar isso daí. O Glaucio colocou aqui como a gente se acostuma com a barbárie em São Paulo e no Rio, a violência, e como a gente aceita os governos fazendo ações que, na verdade, não transformam, não diminuem a violência. São paliativos e que geram mais violência, né? Geralmente, a ação dos governos estaduais do Rio e de São Paulo são violentas e, portanto, geram mais violência pra combater a violência, né? Essa é a razão instrumental. Agora, se a gente fosse pensar nesse costume, eu usaria a Hannah Arendt e o conceito dela é de banalidade do mal. O mal se tornou banal e a gente aceita isso. Mas, vamos, não vou entrar nisso daí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Sobre essa dialética do esclarecimento? Professor, o que que levou na Alemanha, assim, ter essa falha do projeto iluminista? Tipo, tem algum momento histórico que eles apontaram ou algum tipo? Bem, a história alemã é uma história bastante complexa, né, David? Se você pensa lá no Tratado de Versalhes, né? Eles vão lá... É Versalhes, né, gente? Espero que eu não esteja falando bosta. Fez tempo que eu não falo disso. Mas eles vão lá e assinam o tratado. Eles admitem toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. E aí, eles são limitados a uma série de coisas. Portanto, a inflação deles vai lá pra cima, eles precisam trabalhar trabalhar pra sobreviver, não existe lazer naquela sociedade. Existe constantemente um discurso que alimenta o ódio, que gera o ódio pelo resto da Europa, que tá bem, né, que tá se recuperando, que saiu de uma guerra com seus problemas, mas é a Alemanha que tá pagando aquilo tudo. Então, a partir desses momentos, e também com o nazismo, que pra eles é o ápice do congelamento da razão, que é o ápice do desenvolvimento da barbárie, você tem esses momentos históricos que aparecem aí como o momento de congelamento da razão. Tudo bem? Glaucio, pode falar. Eu acho que a gente concentra muito a nossa visão da Alemanha na participação como a manifestação do poder do Estado como ação contra o cidadão e o controle total, né, por conta do nazismo, mas uma coisa que eu acho legal é que se o nazismo não fosse visto na Alemanha, ele seria visto em outro lugar, porque uma série de fatos complexos que antecedem, como você citou, na Primeira Guerra, o próprio imperialismo mesmo, ele concentrava um monte de atos similares em nações próximas. A Rússia, por exemplo, teve um tipo de holocausto. Os aliados, durante tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, eles mataram gente inocente, pobre na Segunda Guerra muito mais. Eu acho que no caso da Alemanha é mais evidente, principalmente porque a Alemanha, entre a final da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, obviamente, como é o Estado, ela tinha pesados encargos por conta da derrota, mas além disso, ela tinha uma ferramenta muito prática que ela dominava muito bem, que era a comunicação. Então, para a desgraça do próprio governo alemão nazista, eles registravam tudo. Então, não é que os alemães, eles foram, na minha opinião, óbvio que eu não sou um expert, mas não é que os alemães eles foram os malvados, super malvados, eles eram coisas inimagináveis, coisas horríveis. A diferença é que, no caso dos alemães, eles registravam isso e isso se tornou público, principalmente depois do fim da Segunda Guerra e como toda a história precisa de um lado vencedor e um perdedor, a gente precisa também mostrar isso. O próprio Dibos mesmo, ele dominava com excelência a arte da propaganda. Toda a propaganda moderna, hoje, como vocês veem, ela tem rastro e traços da época do nazismo. E não é à toa, é porque eram linguagens de comunicação que funcionavam muito bem. E explica também, principalmente, como o povo, o governo alemão, conseguiu colocar os ideais nazistas e manipular o povo alemão a apoiar um projeto tão violento e sanguinário. Perfeito. A comunicação é exatamente para onde a gente vai agora, que é como o Adorno segue o pensamento dele sozinho com a indústria cultural, como um processo de mistificação das massas. A indústria cultural é um texto que ele, assim, eu já li e reli ele, acho que, sei lá, umas dez vezes durante aí os últimos dez anos. Pelo menos uma vez por ano eu volto a ler esse texto, porque ele é um texto muito atual. Ele é um texto que ele fala muito da gente hoje, ele fala muito da nossa história. Como o Glaucio disse, a gente tem esses resquícios muito fortes, a gente tem esses resquícios fortíssimos da propaganda do Goebbels, Goebbels, da Alemanha, do nazismo, a gente continua tendo isso. E a propaganda estadunidense ela é pioneira em pegar traços da propaganda nazista para usar no seu momento do American Dream, do American Way of Life, os anos 60, quando você tem um boom de consumo nos Estados Unidos. Você tem um boom, você pega, por exemplo, as propagandas de eletronomésticos, que estão ali mostrando qual é a função da mulher, qual é a mulher perfeita, e por aí vai. Então, a indústria cultural ela vai surgir aqui como um processo de mistificação das massas, ou seja, congelou a crítica, a gente vai voltar para um processo em que a gente explica as coisas a partir de fantasia, a partir de mitos. A gente volta, a gente retorna para a Grécia Antiga, de acordo com o Adorno. A nossa razão ela retorna para a Grécia Antiga. Ela não está preocupada em problematizar as coisas, ela não está preocupada em explicar as coisas por meio da razão, por meio da ciência, por meio do esclarecimento. Ela está preocupada com uma série de outras coisas, ela está preocupada com o consumo. Então, você é aquilo que você consome. Vamos ver o que o Adorno vai falar. Olha só, o congelamento da crítica, mas o mau uso das tecnologias para ele, e aqui por mau uso das tecnologias, ele está pensando no rádio, ele está pensando no cinema, ele está pensando na televisão, ele está pensando na fotografia. Então, ele está pensando na arte como um todo. Vem muito a calhar. As últimas duas sextas-feiras, a Globo fez um Globo Repórter especial sobre os 70 anos da televisão brasileira. Naquele ínterim dos 70 anos da televisão brasileira, você consegue ver uma série de coisas que remetem a gente a certas coisas que existem até hoje. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês, mas eu estou com um amigo meu que está pesquisando as apresentadoras de programa infantil e como elas influenciaram uma certa geração, que no caso é a minha geração. E as apresentadoras de programa infantil só existiram no Brasil. Elas são um produto da indústria cultural brasileira e de ninguém mais. É muito interessante a gente pensar nisso. Então, olha só. Vai haver uma deturpação da arte para o adorno. Vejam só. A indústria é aquilo que produz. Então, produz em massa. Está sendo produzido cultura em massa. E essa cultura em massa não vem com a reflexão que a arte erudita deveria ter. Para o adorno, esse tipo de arte que está sendo produzida é um tipo de arte baixa. É um tipo de arte popular. Então, a cultura popular que a gente entende hoje, ela é produzida em massa e sem nenhum nível de reflexão, sem nenhum nível de esclarecimento, sem nenhum nível de crítica. Ela é voltada única e exclusivamente para o consumo, para o lucro. Olha, eu coloquei duas vezes, beleza? Ela é voltada única e exclusivamente para o lucro, para o consumo e para a produção em massa de ideologia dominante. Então, a gente vai passar a usar as roupas que eles querem, a gente vai passar a comer aquilo que eles querem, a gente vai passar a, sei lá, assistir aquilo que eles querem, a gente vai passar a pensar aquilo que eles querem. Então, a gente volta para aquele processo de menoridade do Kant. A gente não está mais na nossa maioridade. A gente voltou, a dialética deixou de acontecer e agora a gente volta a explicar as coisas por mitos. Só que os nossos mitos hoje são a televisão, a internet, o cinema e a gente passa a querer viver vidas daquele jeito. Então, daí eu digo que os Estados Unidos foram mestres em pegar traços da propaganda nazista e eles expandiram o American Way of Life para o mundo. Nosso sonho é viver como um norte-americano, né? O nosso sonho é querer ter aquelas grandes casas, o nosso sonho é querer ter todos aqueles eletrodomésticos, é ter toda aquela decoração maravilhosa, é usar aquelas roupas e por aí vai. Então, para o Adorno, a indústria cultural ajuda a dominação da classe dominante, portanto, a dominação do capital, ajuda ao congelamento da crítica e ajuda a barbárie. Vejam que acabou o nazismo, mas a barbárie não acabou. A barbárie não acabou porque o capital continua produzindo barbárie para eles. O capital continua produzindo o que o Adorno vai chamar de lixo cultural. E aí, a partir disso, a partir do Adorno, a gente tem uma porrada de gente que vai se debruçar sobre isso. E aí a gente tem um novo tipo de pesquisa nas ciências humanas que é a teoria da cultura de massa. Esse livro aqui reúne uma porrada de textos clássicos e não clássicos sobre a teoria da cultura de massa e como a gente é levado a acreditar, a pensar, a consumir a partir dessa cultura de massa. Olha só, temos aqui uma fotinho do clipe de Californication do Red Hot Chili Peppers. Diga-se de passagem, minha banda de rock preferida. Depois que eu fui no show deles, eu fiquei bastante decepcionado, mas isso não veio ao caso. E aí eu coloquei um trecho aqui, já traduzi, de Californication. essa é a beira do mundo e de toda civilização ocidental. O sol pode nascer no leste, pelo menos ele se põe num lugar fixo. É sabido que Hollywood vem de californicação. Californication, você tem um jogo de palavras aí. Então, com Califórnia e fornicação. E também com produção de um sujeito californiano, de um sujeito hollywoodiano. Você tem aí a Califórnia como um lugar geográfico específico dos Estados Unidos. Você tem a fornicação como uma grande suruba cultural, como uma série de fetiches que vão sendo criados. E você tem a produção do sujeito hollywoodiano, a produção do sujeito ocidental como um sujeito construído por essa indústria cultural. Vamos ver? Olha só. Marilyn Monroe. Tudo bem? Essa foto deve ter sido tirada nos anos 50, talvez nos anos 60, um pouco antes da Marilyn morrer. Essa capa de um disco da Madonna é de 1996, eu acho. 94, 96. Bad Time Stories. Essa é a capa de um disco da Cristina Aguilera de 2006. Vocês percebem as semelhanças que existem? Então, a propaganda vai influindo nas pessoas e ela vai se atualizando. Mas não existe uma crítica. Ela, para o Adorno, ela é só a repetição dela mesma. Então, você tem a Madonna repetindo a Marilyn, a Cristina repetindo a Madonna, e aí, com certeza, se a gente for pesquisar, a gente vai ter mais e mais disso o tempo todo. Então, a indústria cultural é essa coisa muito louca da comunicação, que é um âmbito da comunicação. Eu falo para os meus alunos, quando eles vão fazer publicidade, quando eu vou dar aula sobre indústria cultural, eu viro para eles e falo, prestem atenção. Porque, para você ser um bom publicitário, um bom comunicador, você tem que saber ludibriar as pessoas. Você tem que saber enganar as pessoas. As pessoas não podem ser esclarecidas, porque elas precisam comprar os produtos que vocês vão desenvolver, mas vocês precisam ser esclarecidos porque vocês precisam saber o que eles querem. A gente não escolhe o que a gente quer consumir. Quem diz o que a gente quer consumir é a própria indústria cultural. A gente não tem autonomia alguma naquilo que a gente consome. Todos os nossos gostos, todas as nossas vontades são baseadas nessa indústria cultural. Alguma dúvida? Eu vou olhar a hora porque quando eu falo disso, alguém tem que me parar. Senão eu não paro nunca mais. Glaucio, pode falar. O legal das capas, que a primeira foto que é original, a Mary Morrill da cama. Aí você tem o da Madonna, que se não me engano ele está se referindo a histórias na cama. E o Back to Basic, retorno ao básico, retorno às origens. Então, ambas as fotos seguintes, elas reletem a imagem original, não só na composição da própria foto, mas também todos os elementos da foto original, de uma forma ou de outra. a publicidade é muito legal que é isso, porque o que é a publicidade se não sofismo puro? É basicamente você convencer, persuadir, tem livros, inclusive, que chama-se A Arte da Persuasão, é um dos livros simples, em que você é orientado não a passar a verdade, mas a convencer alguém da verdade. E basicamente quando você vê, isso não é só no Nazismo, mas em todos os governos posteriores, em todo tipo de regime também em empresas, você vê que você tem isso, é a venda de um conceito, de um ideal, de uma proposta que não necessariamente condiz com o fato. Exatamente, você precisa, no caso aqui, convencer as pessoas a ouvirem a sua música, e aí eu vou dizer para vocês que não é só no nome do álbum, não é só na foto, mas é na sonoridade também. Ambos os álbuns, tanto o da Madonna quanto o da Cristina, eles estão baseados numa sonoridade dos anos 40 e 50, do jazz e do blues dos anos 40 e 50. Então não é por acaso, vocês percebem? Tudo tem um porquê de estar ali. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma angústia? Vocês estão se sentindo enganados, presos? Vocês vão olhar para as coisas que vocês têm e vão falar meu Deus, eu não escolhi nada disso. Vamos lá. Vamos dar uma amenizada nisso tudo com o Walter Benjamin nesse ensaio que ele escreveu que tem duas versões, uma é de 32, a outra eu não me lembro, deixa eu ver se tem aqui, mas que se chama A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. É grande, né? bem grande o título desse texto. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O próprio título já diz bastante, né? Então ele vai falar sobre a obra de arte num tempo específico que é da reprodutibilidade técnica. Então aqui ainda estamos falando de técnica. Vamos lá. Benjamin vai dizer que a obra de arte original, ela possui uma aura, algo de original, o aqui e agora daquela obra, que é uma coisa que se você for até o Museu do Louvre ver a Mona Lisa, a sua sensação vendo a Mona Lisa vai ser uma no Museu do Louvre. Se eu abrir uma foto da Mona Lisa aqui agora para vocês, a sensação vai ser outra, porque não existe a aura, não existe o aqui e agora. Para o Benjamin, a gente perde a aura conforme a gente vai reproduzindo as coisas. Olha só, que interessante. As tecnologias de reprodução, e aqui ele vai falar de xilografura, ele vai falar de uma porrada de coisas que reproduziam a arte em vários períodos históricos, inclusive o único, o último tópico do texto é o camundongo Mickey. Quando ele vai começar a falar, do Mickey. Mas vamos ver. A obra de arte, quando ela é copiada, cada vez que ela é copiada é tipo uma xerox, que vai ficando mais apagada. Ela vai perdendo um pouco da sua aura, né? Só que isso tem um lado positivo. Essas tecnologias de reprodução para o Walter Benjamin vão levar essas obras para pessoas que não poderiam ter acesso a elas. Então vai levar essas obras que têm aquele seu valor crítico, que o Adorno diz que a cultura de massa não tem, mas que vai levar isso para uma série de outras pessoas, para o proletariado, lembrando que, como os outros, o Benjamin também é um marxista. E ele também está pensando justamente nesse processo de libertação do proletariado, da classe proletária. Para que a classe proletária seja liberta, é preciso que ela tenha contato com as artes. A arte é a libertação dos homens. A arte é a grande coisa que vai fazer com que a gente consiga fruir das coisas, que a gente tenha fruição do mundo, dos prazeres e tudo mais. E o capital, ele, por um lado, mata a arte e, por outro, ele distribui a arte. Então, para o Benjamin, a indústria cultural não seria de todo ruim, como é para o adorno. Para o Benjamin, a indústria cultural seria uma coisa até que positiva. Se vocês entrarem agora no Google e procurarem passeio virtual pelo Louvre, pelo Museu do Louvre, vocês conseguem visitar o Museu do Louvre inteiro. Vocês têm a oportunidade de visitar tudo, de ver todas as obras de arte. vocês conseguem ver a Capela Sistina online hoje. Então, uma pessoa que não tem dinheiro para pegar um avião e ir até Paris, ir até Roma para ver essas obras de arte, ela pode abrir o celular dela ou ela pode abrir o computador dela ou ela pode pegar uma revista e ela pode ver essas obras de arte. Só que, para o Benjamin, é necessário que você tenha aquela coisa da crítica, que você tenha a razão se desenvolvendo. Certo? Olha só, a gente tem aí uma representação da Mona Lisa, alguém fazendo uma série de cópias e várias versões da Mona Lisa que vão se transformando. Isso é um outro ponto. Você pode dar o seu toque naquilo. Então, mesma coisa, se a gente quiser, a gente volta para cá. É a mesma coisa. É a reprodutibilidade técnica da obra de arte. Então, a gente vai ter a Merlin que vai gerar a Cristina, que vai gerar, desculpa, que vai gerar a Madonna, que vai gerar a Cristina, que vai gerar outra pessoa, que vai gerar outra pessoa e vai voltar para a Merlin. E isso vai continuar gerando e as pessoas vão conhecendo referências. as pessoas vão se referenciando na obra de arte. Percebam que aqui o Benjamin não está tratando como publicidade da mesma forma que o Adorno trata. Ele está tratando como arte mesmo. Ele está tratando como referenciação. E aí, existe uma diferença muito grande e o Adorno e o Benjamin brigavam muito porque o Adorno dizia que o pensamento do Benjamin não era dialético. portanto, se o pensamento não era dialético, ele não era marxista. E se ele não era marxista, ele não era revolucionário. Os benjaminianos aí do mundo, hoje eles dizem que sim, o pensamento do Benjamin, ele era dialético, sim, e ele era revolucionário, sim, porque ele está pensando na obra de arte, ainda que reproduzida em massa, ainda que reproduzida tecnicamente, como uma ferramenta de levar cultura, de levar erudição, de levar libertação para as pessoas. Daí, a gente pode pensar qual é o papel da obra de arte? Para que serve a obra de arte? Uma pergunta, para que serve a obra de arte? Expressar, Gi? Expressar o quê? Tudo. Sentimento. Tudo, tudo. A obra de arte, ela deveria servir para expressar todas as coisas, mas ela também serve para expressar algumas coisas que talvez não fossem tão legais de serem expressas. Como eu disse para vocês, o último trecho do... Já te deixo falar, Glaucio. O último trecho do texto do Benjamin se chama O Camundongu Mickey. Então, o Benjamin, ele não viu a grande... Na verdade, ele viu a grande explosão do Walt Disney em 1937 com a Branca de Neve e os Sete Anões. A Branca de Neve e os Sete Anões, ela está levando uma ideia para as crianças. Ela está levando uma ideia de mulher, ela está levando uma ideia de inocência, ela está levando uma série de ideias. da mesma forma, o Mickey aparece como a reprodução ou a produção, uma representação da reprodução da obra de arte, como a obra de arte reproduzida de forma massificada. Glaucio, pode falar. Legal, aqui na... Casando um pouco das aulas com história, você vê principalmente nas aulas relacionadas à Revolução Francesa, você vê um quadro bem clássico que é conhecido de uma mulher com o Seioza Mostra, com uma bandeira e todo mundo cercando ela e ela com uma posição de vamos em frente, sigamos em frente. Aquela mulher denota a liberdade, o sentimento nacionalista e a liberdade que o povo francês ansiava na época. Então, a arte, ela expressa sentimentos, mas ela também, ela não está feita só para expressar sentimentos, mas também para fazer sentir. Porque quando você pega uma obra de arte hoje mesmo, você não tendo participado do evento, do ato, enfim, você consegue sentir aquilo através dos gestos. O Barroco faz muito isso também. Utiliza toda a composição da obra de arte para fazer sentir, para a gente fazer não só vender uma ideia, mas um sentimento. O legal disso tudo é também a crítica da produção em massa da cultura pop art, que foi um movimento que você pega ali, o Windy Warhol mesmo. É um pessoal que eles pegavam obras intensamente populares e reproduziam de maneiras diferentes, de maneira não só a fazer sentir, mas também a criticar o próprio uso extensivo e cansado dos mesmos símbolos artísticos. Sim, exatamente. Então, o Angel Warhol, por exemplo, vai reproduzir o Che Guevara. Ele vai transformar o Che Guevara, que era um símbolo do comunismo naquele momento, numa obra grande arte e que ele vai vender. Ele vai vender o Che. As camisetas de Che Guevara são um exemplo bastante clássico disso. Muito interessante a gente pensar nisso daí também. Alguém mais? Alguma dúvida? Deu para perceber, então, que existe aí um antagonismo entre o Adorno e o Benjamin. Eles estão pensando a mesma coisa, mas de perspectivas bastante diferentes. Tem um filósofo chamado Paul Ricoeur que vai falar que a obra de arte tem justamente esse papel de fazer sentir. quando um artista produz a obra dele, ele está colocando ali a sua técnica, a sua bagagem, a sua história enquanto sujeito e uma intencionalidade. A gente pode analisar essa intencionalidade, mas quando eu, que vou ver a obra de arte, vou ouvir, vou, sei lá, fruir daquela obra de arte, quando eu me deparo com aquilo, também existe a minha bagagem por trás daquilo. Então, não necessariamente eu vou entender exatamente o que o autor colocou naquela obra de arte. Por exemplo, eu fui fazer um curso no MASP há uns anos atrás, acho que faz uns dois, três anos, que ele era sobre a história do feminino a partir do acervo do MASP. Então, lá a gente foi analisar o acervo fixo do MASP, aí a gente tem uma série de pinturas de épocas diferentes, e aí a gente vai ver, por exemplo, uma pintura de um período que é o período da Revolução Francesa, como o Glaucio trouxe aqui. Então, é um período liberal, que você tem as posses das terras e tudo mais. E aí você vai vendo como é interessante. Você tem uma pintura, eu não me lembro qual é a pintura, não me lembro de quem é, mas você tem as crianças, que são as herdeiras daquela terra que está ao fundo, você consegue ver a vastidão daquelas terras verdes, prósperas e tudo mais. E aí você tem sempre um menino em pé maior do que as meninas, e as meninas sentadas embaixo dos meninos. pessoas, né? Então, olha só o que que essa obra de arte está querendo passar. Quando eu vou ver essa obra de arte com a perspectiva de um curso que quer mostrar o feminino no acervo do MASP, eu vou ver ela de uma forma. Se eu vou lá como um simples observador, uma pessoa que está indo ver o acervo do MASP, sem isso por trás, eu vou ver de uma outra forma. eu posso ter outras interpretações. Então, daí a obra de arte como uma vastidão de interpretações muito loucas e enormes. Tudo bem? Seguimos. Ah, agora a gente vai entrar no meu queridinho Marcuse. Eros e civilização. Interpretação filosófica do pensamento de Freud. Fala, David. Pode falar, meu amor. Professor, essa visão do Benjamin é mais na arte e na literatura mesmo, tipo, pintura e tal. Mas como que ele via as propagandas em si, sabe? Ele não se debruçou sobre as propagandas. Ele tinha um certo medo das propagandas por causa do nazismo, que é aquilo que a gente já disse. O Hitler, por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram, um exemplo bem bestinha, mas vale. O menino no pijama, ilustrado, que tem um momento no filme em que eles mostram um vídeo que está sendo produzido do campo de concentração e que é um vídeo onde os judeus podem viver alegremente, felizes e vai dar tudo certo. É uma colônia de férias para os judeus, né? Nesse vídeo que o governo nazista produziu. E ele passava esses vídeos nos cinemas, nos intervalos. então perceba que existe um convencimento do povo alemão de que aquilo estava acontecendo. Da mesma forma que, sei lá, não, hoje é muito mais difícil de você fazer alguma coisa do tipo, eu ia usar um exemplo aqui, mas eu vou deixar quieto. Mas ele tinha um certo medo, um certo receio da propaganda, né? É isso. Ele não se debruça tão fortemente como o Adorno se debruçou sobre a propaganda. Tá? Outra coisa importante para o Benjamin vai ser a fotografia. Ele tem uns textos bastante, bastante interessantes sobre a fotografia. Exatamente, Bia, exatamente como isso. Não era exatamente o exemplo que eu ia usar, mas serve. Cai como uma luva. Agrotec, o agro é pop, o agro é tudo. A Rede Globo com você. Ah, então vamos lá. Marcuse, Eros e Civilização. Olha só, o Marcuse aqui ele vai estar, como já diz o subtítulo do livro, bastante, exatamente, Glaucio, bastante focado no Freud, certo? Para ele, o grande problema do século XX vai ser a repressão sexual, que vai equivaler à repressão do capitalismo. E ele vai chamar isso de mais repressão. Vamos ver isso mais profundamente daqui a pouco. Para o Freud, o processo de sublimação do trabalho é voltado para as energias sexuais. Na verdade, ao contrário, a frase ficou mal construída. A sua energia sexual é sublimada para o trabalho. Então, eu não posso gastar a minha energia sexual, eu não posso gastar as minhas pulsões sexuais, porque eu preciso trabalhar. Então, toda a minha energia que seria voltada para o sexo, que seria voltada para aéreos, para o prazer, ela é voltada para o trabalho no capitalismo. Isso está no livro do Freud chamado Mal-estar na Civilização, que é um dos meus livros preferidos da vida. Maravilhoso. isso vai gerar uma sociedade unidimensional, que é a prevalência de Thanatos. Thanatos é um deus da mitologia grega, que é o deus da morte. Lembrando que Hades é o deus do mundo dos mortos, e que um dos seus parças é Thanatos, que é o deus da morte. Assistam a saga de Hades e Cavaleiros do Zodíaco, que isso fica muito claro ali. Então, Thanatos é o deus da morte. Então, para o Marcuse, a gente vai ter impulsos de vida e impulsos de morte. Impulsos de Eros, que significa vida, além de prazer, além de amor, e de Thanatos, que é a morte. Então, a gente tem uma guerra constante de Eros e Thanatos. Pulsões de vida e pulsões de morte, como eu já disse, Eros deve prevalecer. E isso vai inspirar muito a revolução sexual dos anos 70. E aqui eu quero que vocês pensem em Woodstock, eu quero que vocês pensem nos hippies, eu quero que vocês pensem naquele filme Hair, uma série de coisas que vão aparecer e que vão inspirar aí. Maior aluna do senhor Herbert Marcuse continua viva, que é a senhora Angela Davis, certo? Então, Angela Davis, feminista negra, marxista e tudo mais, era a cabeça dos Panteras Negras nos Estados Unidos, do feminismo negro também, então, tem uma coisa incrível aí no Marcuse que a gente vai ver. Mas antes da gente ver o Marcuse, a gente precisa entender um pouco do Freud, certo? Então, eu vou dar uma passada no Freud com vocês aqui. O Freud é o mundo, tem gente que dedica a vida para estudar Freud, Freud é uma coisa assim, na minha humilde opinião, incrível, eu gosto muito de Freud, tenho minhas críticas, mas gosto muito de Freud. Mas vamos lá. Olha só, o Freud vai dizer que o nosso consciente e o nosso inconsciente pode ser dividido em três etapas. A primeira dessas etapas é o ID, ID, como vocês quiserem chamar. O ID, ele é o mais profundo do nosso inconsciente. O ID nada mais é do que os nossos instintos e pulsões, e que o Freud vai teorizar num princípio de prazer. O Freud vai pensar também no desenvolvimento do ser humano, a passagem da infância para a idade adulta. Vejam só, quando a gente tem, quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente não tem o que o Freud vai chamar de princípio de realidade. A gente tem, eu já citei isso com vocês, uma noção de um sentimento oceânico, certo? Então, de que nós somos parte do todo. eu choro e a minha mãe aparece com o peito para me alimentar. E eu sinto prazer naquilo, eu bebê, né? Eu preciso passar por um processo, que é um processo doloroso, que é um processo necessário, e que o Freud vai chamar de complexo de édipo, para eu sair desse princípio de prazer e passar por um princípio de realidade. Ou seja, eu vou ter a construção do meu ego, literalmente, do meu eu, certo? O ego nada mais é aqui, nesse lugar, como algo que é formado a partir do id e tem como uma função adaptar o indivíduo à sociedade, é o princípio de realidade. Chorei, minha mãe não apareceu com o peito, eu tenho que comer, eu tenho que comer de outra forma, eu tenho que me alimentar de outra forma. Princípio de realidade. O sentimento oceânico acaba, o princípio de prazer ele é suprimido pelo princípio de realidade, eu preciso encarar o mundo, né? Eu preciso entender que minha mãe não é minha, mas do meu pai, né? E aí, tudo bem, machista, complexo de édipo, mas é isso que o Freud está falando, a minha mãe não pertence a mim, eu vou ter que, então, encarar a realidade para encontrar alguém como a minha mãe. No caso das meninas, encontrar alguém como o meu pai, certo? Então, o complexo de édipo aconteceu ali entre os cinco e seis anos, chegou nos seis anos, a criança começa a ter um início de autonomia. Então, o princípio de realidade aparece aí muito forte. A gente vai ter um lugar intermediário, que é o superego, o superego é um chato, tá? O superego é aquele cara chato que fica te dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. O superego, ele pressiona a criança, pressiona o ego na adaptação à realidade. O Freud vai chamar o superego de reacionário, certo? É esse o termo que ele vai usar. Reacionário. Ele vai te dizer e vai te impedir de fazer uma série de coisas. O superego nada mais é do que a própria moralidade. Então, vamos lá. Um exemplo bem básico da criança. Quando eu sou criança, eu sou curioso, né? Então, eu quero ver as coisas. Eu tenho, por exemplo, a fase oral, que é a fase que a criança coloca tudo na boca. Ela conhece o mundo exterior a partir da boca. Ou eu, criança, olho uma tomada e eu quero meter meu dedão na tomada. Eu meto meu dedão na tomada, o que acontece? Eu tomei um choque. Ou seja, o meu superego vai se desenvolver, o ego vai ser pressionado a ser adaptado a essa realidade. e aí, eu já sei agora que eu não posso mais meter o meu dedão na tomada. Porque se eu meter o meu dedão na tomada, eu vou tomar um choque. Isso não vai ser legal. Isso vai acabar com a minha vida. E por aí vai. Não acabar com a minha vida, mas isso vai interromper um pouco a minha vida. Eu posso morrer levando um choque. Certo? Então, a gente tem essas três fases do inconsciente. o id, o ego e o superego. Que vão para o Freud ser basilares para o desenvolvimento psíquico dos seres humanos. Freud, lembrando que ele é a terceira ferida narcísica da sociedade. Quando a gente se descobre no psíquico e não só no físico. Que a gente tem um mundo interior. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o Freud? Ele acreditava que todos os indivíduos eram únicos. Sim, Henrique. Daí a gente teria que entrar numa profundidade um pouco maior do Freud. Mas sim. Porque você tem... Cada um tem uma infância diferente da outra. E a infância é o que vai definir o homem adulto. O sujeito adulto. Você precisa ter uma infância muito legal para você não ter grandes traumas que vão te levar a psicoses quando você for um adulto. A infância é essencial. Então, olha só. A gente vai ter no anime o princípio de realidade que basicamente é aquele momento que a criança entende que ela é um sujeito no mundo e não um só com o todo. Ou seja, cabo, sentimento oceânico. Ela passa a ter de encarar a realidade do mundo como ele é dado. O Marcuse vai desenvolver e atualizar esse princípio de realidade para um princípio de desempenho. O princípio de desempenho é clássico do capitalismo e ele vai dizer basicamente o seguinte. Para eu encarar o mundo real é necessário que o sujeito se entenda como alguém produtivo. Ou seja, alguém que encontra a sua realização no trabalho, na sua produção e nesse trabalho que gera dinheiro, lucro, progresso. e consumo. Então, é isso que o Marcuse vai chamar de mais repressão. Desculpa. É que ele está baseado aí na mais-valia do Marx. A mais-valia do Marx vai se transformar aqui no Marcuse em mais repressão. Aí, olha só. O Marcuse vai falar que a gente precisa dar um jeito de erotizar a sociedade. Aí, eu coloquei todos esses corpos aí numa avenida, na rua, para ilustrar isso um pouco. Tá? Mas vamos ver. Olha só. Quem é que vai levar essa revolução da erotização da sociedade? só aqueles que estão livres do princípio de desempenho. Quem são essas pessoas? Os artistas, os intelectuais, essas pessoas que a gente chama de espíritos livres. Então, eu, como intelectual, eu poderia levar vocês à erotização da sociedade, à erotização dos seus corpos, à fruição dos seus desejos, à fruição da sexualidade de vocês. E essa sexualidade múltipla, essa sexualidade que ela não é uma coisa fechada, ela não é uma caixinha, porque aí, para o Marcuse, até o nosso próprio sexo, ele está voltado para o desempenho, para o princípio de desempenho, porque a gente transa para reproduzir e a gente não transa para sentir prazer, e para ele a gente precisa transar para sentir prazer, e a reprodução é uma consequência disso, ela pode acontecer ou não, mas o princípio é o prazer, e aí ele quer uma retomada para o princípio de prazer do Freud, ele vai buscar um novo princípio de realidade baseado numa fantasia. O que que vai ser essa fantasia? Essa fantasia nada mais vai ser... Só um minutinho, gente, rapidão. Voltei, desculpa. Então, vamos lá. essa fantasia, ela está baseada de novo que as artes aparecem, então, na literatura, no cinema, enfim, em tudo que a gente pode pensar como arte, certo? Ela vai estar baseada nessa... A literatura, principalmente, para o Marcuse, vai servir como base para a criação de uma nova realidade, né? A gente tem uma série de autores aí, de teóricos, que trabalham nesse sentido. Então, quando você escreve uma distopia, por exemplo, é para você partir dessa base da distopia para você criar uma realidade diferente, né? Ou quando você escreve uma utopia, a mesma coisa, para você criar uma realidade diferente, mas mais parecida com aquela que está descrita. A arte vai ser aí, então, portanto, uma espécie de libertação para o Marcuse. Certo? Aí eu trouxe aqui para a gente arrematar tudo e finalizar o Marcuse um trecho do Eros e Civilização. Lerei. Sugerimos que a repressão instintiva predominante resultou não tanto da necessidade de esforço laboral, portanto, da necessidade que você tem de esforço para trabalhar e para ganhar sua vida, mas da organização específica do trabalho, imposta pelos interesses de dominação. Como que o trabalho é organizado? Como é a divisão? Como é a organização deste trabalho, portanto? A organização desse trabalho vai ser, basicamente, uma organização voltada para a reprodução cada vez maior do capital. Certo? Você tem máquina, você tem uma série de coisas. Ninguém precisaria trabalhar tanto assim. Deveria haver tempo, deveria haver tempo para que a gente pudesse fruir dos nossos prazeres. David, já te respondo. Essa repressão era substancialmente mais repressão, ou seja, essa organização do trabalho é aquilo que leva a gente a mais repressão, certo? Por consequência, a eliminação da mais repressão tenderia, per se, a eliminar não a atividade laboral, ou seja, o trabalho não acaba, mas a organização da existência humana como instrumento de trabalho. O humano deixa de ser instrumento de trabalho nessa nova organização do trabalho. sendo assim, a emergência de um princípio de realidade não repressivo modificaria, mas não destruiria a organização social do trabalho. A libertação de eros poderia criar novas e duradouras relações de trabalho. Ou seja, ele está pensando numa nova divisão social do trabalho e numa divisão social do trabalho em que eu possa ter tempo para o meu eros. Eu possa ter tempo para os meus impulsos de vida. E aqui, quando ele está falando de eros, ele não está falando só de sexo. Ele está falando de prazer mesmo, de todos os prazeres que a gente puder alcançar aí, seja o prazer da comida, o próprio prazer que a gente pode encontrar no trabalho, contanto que o trabalho não seja uma obrigatoriedade, uma necessidade. Então, a revolução para o Marcuse, se a gente pode dizer assim, ela só é possível a partir da libertação de eros. David, não dá para dizer que ele era hedonista, porque ele está pensando aqui numa divisão política do trabalho e tudo mais. Mas que tem um quê de hedonismo? Tem. Mas não chame o Marcuse de hedonista se isso aparecer em alguma prova para você no meio do caminho. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Professor, fala. Você tinha dito quando você apresentou os quatro pensadores que o Adorno morreu rápido, aí você falou alguma coisa, só que eu fiquei curioso até agora, eu não entendi. É porque assim, o Adorno, eu vou contar para vocês, no momento Nelson Rubens da filosofia, o Adorno e o Marcuse davam aula na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E aí, os estudantes, lá em março de 68, acho que é isso, que teve a revolta dos estudantes no mundo todo, eles resolveram ali fazer uma manifestação naquele momento. O Adorno chamou a polícia para os estudantes e o Marcuse foi preso com os estudantes, o Marcuse estava ali na linha de frente com os estudantes e o Adorno foi o cara que chamou a polícia. Então, o Adorno, ele foi se tornando aquele velho chato, amargurado, sabe? O Adorno é o cara pessimista, o Adorno é um chato, ele é muito necessário, muito necessário, mas ele é um chato. A gente fez uma festa uma vez no mestrado chamava Adorno Fígado que era basicamente a gente descrevendo o Adorno, ele era tão chato, tão chato que deve ser tipo uma Adorno Fígado. E é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Professor, só mais uma coisa, como que tipo a teoria da indústria cultural via a literatura e as escolas literárias? Que tipo, querendo ou não, tem uma padronização dependendo da escola, sabe? E tipo, como que ele via isso? Mas, de qualquer forma, não deve ser crítico, sabe? Eu fiquei confuso nisso. A literatura para o Adorno ainda era um tipo de obra de arte mais elevada, né? O Adorno, ele vai se voltar muito mais para a música. Então, por exemplo, ele odeia o jazz, ele acha o jazz horrível, mas ele gosta da música clássica, né? Você já vê que a pessoa é chata mesmo, né? Que a pessoa, ela escreve tratados e ensaios para falar o quanto o jazz é chato e o quanto o jazz é ruim. Enfim, eu não faria isso, não sei vocês. Mas, para ele, a literatura ainda é uma arte maior, né? Só que aí ele vai pensar nos clássicos. Ele não vai pensar naquilo que está sendo publicado naquele momento como bestseller e tudo mais. Ele não ia gostar do top dos tops do The New York Times, dos mais lidos do The New York Times. Certo? Mais alguém? Crepúsculo e suas mil cópias, sim, tudo isso. É isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem. Eu vou colocar essa nova versão do PPT, porque a que eu mandei para o Rubão, eu coloquei mais umas coisas hoje de manhã. Então, eu vou mandar essa versão para vocês no... Vou colocar lá no grupo. Já coloco agora. Tá bom? Bom fim de semana, gente. Muito obrigado. Valeu, André. Vou escutar Anastácia, pode deixar. Eu acho que eu já ouvi em algum momento, mas vou escutar de novo. Tchau, professor. Obrigadão, e bom final de semana. Tchau, Anjinho. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu, Fê. Você também. Amém. Amém.